Meu Fletico Qual uma estrela do céu destas invernadas Traz um brilho de boeira nos olhos da madrugada E na cadência do trote a sede destas estradas Meu Fletico Qual uma estrela No céu destas invernadas E quando nas ventanias voando as asas do mar Parece até que nem sente essa invernia bagual Se vai tropeando distâncias na ânsia que me embussala E quando nas ventanias voando as asas do mar Ah, meu pingo bueno de pechar qualquer torena Traz um tinido que brota das nascentes da chilena E a saudade redomunda que faz a estrada pequena Ah, meu pingo bueno de pechar qualquer torena Meu Fletico Meu Fletico E vem ranchindo nos pastos Meu Fletico Meu Fletico Meu Fletico Meu Fletico Calou do céu Calou do céu Pra tua testa uma estrela Ah, meu pingo bueno de pechar qualquer torena Ah, meu fete Ah, meu fete Ah, meu fete Legenda Adriana Zanotto